Finalização do playground, todo passado stain, brilhando, aqui ó, cabo de aço todo emborrachado, estofado, borracha, sem ponta nenhuma, todo ele, as cabeças para fogo foram arredondados novamente, todo passado, outro demão de stain, no balanço foi colocado a borracha, o cano de proteção aqui, foi colocado um cano com 75 centímetros, que é para a criança não colocar o dedo, não tem como colocar o dedo, nas ruas, aqui o, aqui, aqui, o cachorro gangorra ficou firme, instalado, vou balançar, os pneus estão amortecendo bem, porca autotravante, foram trocadas as porcas que eram comuns pelas porcas travantes, aqui em cima, não precisou da solda, conseguimos bater aqui e fechar, então, está fechado, a corrente não consegue passar mais aqui, entendeu? Então, lógico, se a pessoa for querer vandalizar aqui e quebrar, aguenta, mas ela não sai mais, foram todas batidas, então, ela não sai, não consegue sair mais, foram todas batidas. Escorregador. Escorregador. É, é, sobe ali. Escorregador. Escorregador. Tranquilo, a criança não desce, tá? Com tanto embalo Tá dentro aqui da distância Com 1,45m Então tá dentro Vai ser feita ainda a caixa de areia Tanto aqui no jogador Como no balanço Então aqui foi Todos os escariados também Repintadas as cabeças dos parafusos Do cachorro Do jacaré Então tudo pra dentro Nada aparecendo pra fora Então Finalizado